Na zona da Mata Mineira, um homem de 29 anos foi preso, suspeito e cometeu o crime de estupro de vulnerável na cidade de Maio Mirim. A prisão foi efetuada em cumprimento a um mandado temporário expedido pela Polícia Civil. As investigações indicam que o suspeito abusou repetidamente dos sobrinhos. Dois adolescentes de 12 e 15 anos, segundo a Polícia Civil, os abusos teriam começado quando o mais velho ainda tinha 12 anos. O delegado de Polícia Civil de Maio Mirim solicitou e obteve da justiça a prisão temporária do suspeito, que já se encontra detido e à disposição da justiça, para se explicar sobre esses fatos. Lembrando que qualquer penalidade que venha a acontecer em desfavor dele não vai alcançar o psicológico desses sobrinhos que são abusados. E a gente que é tio vai ficando com vergonha. Um vergonha é essa belamonia, que às vezes a pessoa não consegue nem chegar perto do sobrinho, de tanto ouvir essas besterolas aí, esses trens que acontecem aí. Hoje está difícil viver, viu gente? É num tabinquedo não. E a proximidade, né? A relação de sobrinho com tio é uma relação bonita, né? É, você de casa aí, que tem respeito pelo seu tio, pelo seu sobrinho, por aí vai. Continue assim. Errado é quem faz isso aí. Não somos nós que somos errados, não. Errado é quem faz isso aí, ó. É muita covardia, né? É fica na mente, que ele fica ali, ó. Anos em anos, 10, 20, 30, 40 anos, está lá. Lá no psicanalista, fazendo tratamento, acompanhamento, terapia, por uma coisa que aconteceu quando tinha 12 anos. Não é brinquedo.